Depois da anulação da prova realizada em setembro do ano passado, os candidatos do concurso para agente penitenciário no Piauí irão refazer a primeira etapa neste domingo. Na época foi comprovada fraude no processo seletivo. 7.832 pessoas concorrem a 400 vagas em cadastro de reserva. Mas a Secretaria de Justiça promete convocar logo pelo menos 75 aprovados para integrar duas novas unidades prisionais. Uma fica em Campo Maior e deve ser inaugurada no começo do segundo semestre. A outra é a central de triagem, que será construída aqui ao lado da casa de custódia. Para assegurar a confiança no concurso, a fiscalização ganhará reforço. Amanhã, dentro dos colégios e da Universidade Estadual, onde acontecerá a prova, nós teremos em torno de 100 policiais. Alguns estarão disfarçados, fazendo a prova, acompanhando toda essa estrutura e movimentação nas unidades para garantir toda a lisura do certame.